Oi pessoal, a estante hoje tá com alguns buracos porque o vídeo de hoje é um book haul Eu tava olhando pros livros que eu comprei esse ano, dia desses E aí eu comecei a também fazer uma reflexão sobre hábitos de consumo Que eu achei que seria válido compartilhar E aí ao invés de só fazer a reflexão, né, eu até falei no Instagram dia desses que eu ia fazer vídeo sobre Eu resolvi também mostrar todos os livros que eu comprei esse ano Porque eu sei que vocês adoram um book haul e não julgo porque eu adoro também Então vamos lá, vou mostrar todos os livros que eu comprei até agora Os primeiros livros que eu comprei esse ano foram pra completar a Tetralogia Napolitana da Helena Ferranti Eu já tinha o primeiro volume e aí comprei os outros três e já li todos Tem vídeo aqui no canal pro primeiro deles, A Amiga Genial E gente, ai que saudade desses livros maravilhosos, eu gostei muito mesmo Se você, assim como eu tive, tem preconceito com a Tetralogia Napolitana Eu recomendo muito que você veja o vídeo da Amiga Genial e que deixe esse preconceito de lado Porque maravilhoso Eu terminei a Tetralogia, eu acho que não levou nem dois meses Eu li em um mês um pouquinho porque eu não conseguia parar Muito bom, viciante, saudades Eu não sei se eu vou conseguir lembrar a ordem certinho, mas eu acho que foi meio que isso Depois, em uma mesma compra, eu comprei esses três aqui Então a gente tem A Eneida, do Virgílio Eu já li A Eneida, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos Mas foi numa tradução bem ruim E assim, eu tenho certeza que eu não tinha muita bagagem literária pra conseguir compreender a obra como um todo Então achei que tava na hora de reler e aí comprei A Eneida Ainda não reli porque é uma coisa que eu quero dar mais atenção Então ler quando eu tiver com um pouco de mais calma, quem sabe em umas férias da vida Então tá aguardando aqui a vez dele ainda Nessa mesma compra, eu comprei o SPQR da Mary Beard E esse já tem vídeo no canal, já li Maravilhoso, cheio de marcação Nossa, aprendi pra caramba dentro desse livro A autora escreve muito bem Enfim, só elogios, tem vídeo aqui no canal falando detalhadamente sobre ele É um dos melhores livros que eu li esse ano, inclusive, gostei muito Por fim, do que eu falo quando eu falo de corrida, do Haruki Murakami Que também já tem vídeo aqui no canal Ai gente, que saudade Esse aqui eu não só li, como reli Porque eu achei tão bom, eu me identifiquei tanto com esse livro Que eu acabei de ler e eu imediatamente comecei a reler Foi assim, maravilhoso Depois eu tinha um voucher pra usar de bônus na Livra Guia Cultura E aí eu comprei esses três livros Então, Romancista como vocação também do Haruki Murakami E esse eu não li ainda Mas parece ser muito legal porque No do que eu falo quando eu falo de corrida Ele comenta um pouco da relação dele com o exercício Como que isso ajuda ele a conseguir trabalhar melhor E diversas outras coisas E aí eu fiquei um pouco curiosa pra ver essa relação dele com a escrita E aqui ele escreve justamente sobre isso Então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro Em breve eu já coloco ele ali na minha pilha de leituras Eu queria lê-lo depois de ler um outro livro que eu vou mostrar aqui também Enfim, daqui a pouco vai ser lido Aí nessa mesma compra eu comprei dois livros da Susan Sontag Porque eu já esperava que eu ia gostar muito dela E ainda bem porque eu ia ficar maluca se eu tivesse terminado esse livro aqui E não tivesse nada dela pra ler em casa O que eu li primeiro foi a entrevista completa Que ela deu pra Rolling Stones E maravilhoso Tem vídeo aqui no canal Então eu nem vou falar muito Mas por favor vejam porque essa mulher é incrível E aí comprei também um conjunto de ensaios dela Chamado Questão de Ênfase E já li, gostei pra caramba Gente, essa mulher era um gênio Não recomendo que seja a porta de entrada pra obra da Susan Eu acho melhor você começar por aqui Que aí dá pra entender um pouco como que é o pensamento dela Quais que são as predileções dela E aí depois você parte pra cá E esse livro é legal também ler assim com um pouco mais de bagagem literária E cinematográfica porque ela comenta muito sobre filme e livros aqui Mas enfim, em breve vai ter vídeo explicando direitinho Muito, muito, muito bom Recentemente teve uma promoção no site da Editora 34 Que todo o catálogo dele estava com 50% de desconto E isso é uma coisa assim Eu acho bom sempre, né Mas principalmente agora nesse momento delicado da economia A gente tentar comprar direto das editoras Então tem esses aqui Tem mais alguns que eu vou falar Que eu comprei diretamente da editora Porque não sei se vocês sabem como funciona a venda de livros aqui no Brasil Mas é uma venda consignada Então as editoras cedem os livros pra livraria E fica ali em estoque pra livraria E se a livraria não conseguir vender Ela simplesmente devolve os livros pra editora Então as editoras demoram bastante pra receber esse dinheiro Quando recebem, né? A gente teve o caso aí da falência da Saraiva E da cultura recentemente Então foi algo bem difícil pras editoras E eu acho que se a gente puder incentivar Comprando diretamente delas, melhor Mas então Com a editora 34 eu comprei A Aranha Negra Que já tem vídeo aqui no canal Então também não vou falar muito Mas vou deixar linkado aqui nos cards Incrível, gostei muito E também comprei o Metamorfoses Do Ovidio Que eu já queria ler tem um tempo E eu queria ler depois de ler a Eneida Então ainda vai demorar um pouquinho também pra ser lido Mas estou ansiosa Aí comprei dois livros de duas mulheres incríveis Um deles é Anedotas do Destino Da Karen Blixen Eu amei, amei, amei muito esse livro Eu não conhecia a Karen E aqui é um conjunto de contos dela E assim, eu geralmente acho que Coletâneos de contos são meio irregulares E dá pra entender, né? Porque nem todo tempo o autor consegue escrever algo tão bom Então sempre tem altos e baixos Mas esse aqui eu gostei de todos os contos E esse aqui, Dia de Abandono Da Helena Ferrante Que já tem vídeo no canal Vou deixar o link aqui nos cards também Adorei A Helena Ferrante nunca decepciona Depois na estante virtual E aí fica outra dica A estante virtual Não sei se vocês conhecem Eu vou deixar o link aqui embaixo É um site onde tem várias pessoas Principalmente donos de sebo Vendendo livros Então também é legal comprar na estante virtual Porque você incentiva os sebos E aí eu comprei esse aqui Ilíada e Odisseia de Homero Que é o Alberto Mangel que escreve Então eu tô pretendendo ler Reler, na verdade eu também li mais nova A Ilíada e a Odisseia E aí queria fazer uma leitura mais aprofundada E achei que esse livro ia ser um livro de apoio bem bom Então eu comprei e ele tá esgotado Foi bem caro Virou um dos livros mais caros da minha estante Mas eu amo o Alberto Mangel E eu acho que vai valer a pena E aí esse aqui eu não lembro Em qual ordem foi Eu acho que até agora eu consegui Seguir a ordem direitinho Mas esse aqui eu não lembro em qual mês eu comprei Mas enfim É Homens em Guerra Do Andreas Latsko Eu falei na tag dos 50% Sobre esse livro Eu li recentemente E... Nossa Foi um dos livros mais difíceis Que eu já li na minha vida Eu tinha tentado já pegar pra ler Só que eu tava meio ansiosa Com essa coisa toda de quarentena E aí eu achei que era melhor não Mas depois dei uma acalmada E aí acho que dava pra ler Peguei pra ler E aí gente Muito, muito forte Assim Recomendo que você tenha cuidado Com o momento que você vai ler esse livro Ler quando você estiver muito bem Mas vale muito a pena Eu acho que é aquele tipo de porrada Que a gente tem que tomar, sabe? Muito, muito bom mesmo Também entra fácil Pra lista de melhores livros Que eu li esse ano Que sá na vida Comprei também O Sobre a Escrita Do Stephen King E eu comentei no meu Instagram Que foi o único livro Do Stephen King Que eu realmente gostei Mas assim, eu gostei muito E aí um monte de gente Ah, como assim? Você não gostou do resto do livro Do Stephen King Gente, não Eu tentei E não foram poucas vezes Mas esse aqui Eu gostei muito Depois chegou aqui O A Vida Mentirosa dos Adultos Da Helena Ferrante Que já tem vídeo aqui no canal Pelo clube da editora intrínseca E eu gostei bastante desse livro E como tem vídeo Também não vou falar muito Mas vou deixar o link aqui nos cards E os dois últimos livros Que eu comprei Foram esses aqui Os Diários Da Susan Sontag Eu comprei com a Companhia das Letras No site deles E inclusive recomendo muito O serviço deles Eu sei que assim Tem o fato de eu morar em São Paulo Que ajuda na entrega a ser mais rápida Mas eu pedi E no dia seguinte Os livros estavam aqui Super bem embalados Com recadinho bonitinho Gostei bastante Aí tô lendo Tô no primeiro volume Quase terminando E quase acabando Com os meus marcadores também Porque, gente Susan Sontag Sensacional E por fim Alguns quadrinhos Eu tô pensando num jeito De falar de quadrinho aqui Porque eu acho que eu nunca falei De quadrinho nenhum, né? E é engraçado Porque eu sempre tô lendo Algum quadrinho Quem sabe eu faça um apanhadão Assim dos quadrinhos Que eu li esse ano E aí mostro pra vocês Me digam aqui nos comentários Se vocês gostariam desse tipo de vídeo Mas, então Comprei os volumes 5 e 6 de Akira Que faltavam pra completar a minha coleção E agora que a minha coleção está completa Eu vou começar a ler Porque eu tava bem ansiosa Já faz uns anos, né? Que tá sendo lançado E agora finalmente tá completa Então eu vou começar a ler em breve Também comprei esses dois mangás O primeiro e o segundo volume de Monster E... Meu... Cara... Isso aqui é um fenômeno Sei lá É bizarro Olha o tamanho desse negócio Mas assim Eu leio em uma sentada Porque é muito viciante Não tem como pegar pra ler E ler só um capítulo, sabe? Você senta pra ler só um capítulo Ah, eu vou ler ali Com os dois aconteceram a mesma coisa Sentei Ah, eu vou ler só um capítulozinho Quando eu vi Uma hora depois tinha terminado O volume tá chegando aqui em casa Se não me engano Serão 8 E eu não vejo a hora disso acabar Porque é aquele tipo de coisa Que você acaba o volume E você precisa do próximo, sabe? Eu, inclusive, recomendo que vocês comprem isso aqui Mas assim Comprem tudo E aí vocês comecem a ler Porque senão vocês vão ficar sofrendo Que nem eu Fiz as contas aqui E eu comprei 24 livros esse ano Livros e quadrinhos E desses 24 Eu li 16 Então faltam só 8, né? Pra fechar E aí queria falar um pouco Dessa coisa de consumo de livros Porque teve uma época que eu era bem doida Assim Eu tenho uma lista de desejos infinita na Amazon Que só cresce E antes Qualquer livro que entrava em promoção Eu comprava Porque eu falava Ah, eu quero ler esse livro Então eu entrei em promoção E aí comprei E aí eu fui acumulando muito livro Na minha estante E aí ficou aquilo, sabe? De ter um monte de livro Sempre estar comprando um monte de coisa Por um lado Eu acho que isso gerou algo legal Porque eu meio que tenho uma biblioteca em casa Então às vezes eu gosto de olhar E redescobrir umas coisas Mas por outro lado É muito ruim, né? Ficar comprando livro a rodo Assim E não conseguir dar vazão, né? Ficar acumulando muito Porque o ritmo de compra É maior do que o ritmo de leitura E aí eu tenho um anjo Chamado o meu namorado Que viu essa maluquice E falou que Ia me dar 50 reais Para gastar na festa do livro da USP Que é um evento aqui Que tem em São Paulo Na USP Onde as editoras vão E aí você consegue comprar diretamente com elas Por no mínimo 50% de desconto Sobre os títulos Então ele falou que Para cada mês que eu ficasse sem comprar livros Eu iria ganhar 50 reais Para gastar na festa do livro da USP E aí eu fiquei um ano sem comprar livros E aí me renderam 600 reais Para gastar na festa do livro da USP Valeu muito a pena Vou deixar uma foto aqui Do estrago que eu fiz depois Mas acabou que esse período Foi muito positivo Assim No início foi muito sofrido Porque eu ficava Meu Deus E agora? Mas foi muito legal Assim Ver isso, sabe? Redescobrir a minha biblioteca E também repensar um pouco Os hábitos Tanto que depois Que eu já estava autorizada Digamos A comprar livros Eu passei alguns meses sem comprar Simplesmente porque Não tinha vontade O que eu queria ler Estava aqui E aí Recentemente eu comecei, né? Voltei Como vocês podem ver A comprar livros Mas se vocês acham que foi muito Vocês não tem ideia De como era Antigamente Há uns dois anos atrás Era tipo Isso aqui era o que eu comprava Em, sei lá Dois, três meses no máximo, sabe? E aí eu fiquei pensando Ai, será que eu estou voltando A comprar muito livro? Não é melhor dar uma segurada? E aí eu tentei fazer Isso de comprar Só um livro por mês E aí deu certo Por um mês Eu desisti Porque eu estou lendo umas coisas E aí principalmente O diário da Susan Porque ela fala de muito livro E aí eu fico com vontade De ler aqueles livros E eu compro Mas aí eu resolvi Meio que desistir Assim Porque como eu falei Eu não estou comprando E deixando acumular Eu compro E eu realmente leio O que eu estou comprando Porque são coisas Que eu quero ler Naquele momento Então eu tenho Uma lista de desejos Na Amazon E eu recomendo Que vocês tenham também Para poder acompanhar Os livros Ver o preço Daquilo que vocês querem Quem sabe Aparece uma promoção E aí tem vários Que já entraram Numas promoções bizarras Mas eu não comprei Porque é algo Que eu quero ler Mas não é agora Então ia ficar Acumulado aqui na estante Eu não acho legal Enfim Só uma reflexão Que eu acho bom Ok Compre livros Mas tente ler Não fica comprando Só para acumular Dá uma vazão Faz seus livros Circular Por aí Acho que eu consegui Estabelecer Uma relação saudável Entre volume De compras E leituras Eu estou conseguindo Dar uma vazão melhor E eu estou bem feliz Com isso Deixem aí Seus comentários Como é a relação De vocês De compra de livros Vocês compram muito Para acumular Qualquer promoção Que aparece Vocês já compram Ou se vocês são Um pouco mais conscientes Também E se vocês gostaram Desse vídeo Deem um like Se inscrevam no canal Gostei bastante de fazer Eu acho que Vira e mexe Quando juntar um pouquinho Eu faço um vídeo desses Para mostrar O que chegou por aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau